Informação que acaba de chegar, gente, um ex-assessor preso numa operação que investiga candidaturas laranjas do PSL é encontrado morto em Aimorés. Raissander Souza de Paula, ex-assessor do deputado federal e ex-ministro do turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi encontrado morto hoje em Aimorés. Ele tinha 33 anos e estava na casa da mãe. As causas da morte ainda serão investigadas. A mãe dele disse à polícia que buscou o filho em Governador Valadares para cuidá-lo, pois estava tendo alucinações e era hipertenso e ultimamente estava se automedicando com remédios para dormir. Segundo ela, Raissander teria passado mal no fim da tarde da terça-feira, dia 4, com dores no braço e alucinações. Ele foi levado ao hospital e liberado à noite. Na manhã de quarta-feira, ontem, ele foi encontrado morto em um colchão com marcas de violência pelo corpo. Bom, há poucos dias, um vídeo dele pedindo ajuda para encontrar a família circulou nas redes sociais. No sábado, dia 1º, Raissander foi preso na BR-116 em Governador Valadares, suspeito de extorsão de dinheiro. Segundo a polícia, ele teria furtado um celular e depois exigido R$ 600 para devolver ao aparelho ao dono. O homem que fez a denúncia disse que estava no carro, reclinou a poltrona, colocou o celular sobre a barriga e cochilou. Quando acordou, o aparelho já não estava mais lá. Logo depois, ele chamou um amigo que estava próximo e pediu a ele para ligar para o número do celular. A pessoa atendeu, que no caso era Raissander, e marcou um encontro para entregar o aparelho. Ainda de acordo com a polícia, ao chegar ao local, ele disse que era delegado da Polícia Federal e exigiu pagamento de R$ 600, mostrando uma arma na cintura. O amigo da vítima, que estava em uma caminhonete, percebeu o que estava acontecendo e conseguiu avisar a polícia do caso. Os militares abordaram o carro que estava com Raissander e a vítima. Eles constataram que a arma não era verdadeira. Porém, Raissander foi detido pela denúncia de extorsão de dinheiro. Raissander, que era considerado um dos homens de confiança de Marcelo Álvaro, ficou nacionalmente conhecido por um escândalo de candidaturas laranjas do PSL aqui em Minas. Segundo a Polícia Federal, o partido usou de candidaturas de fachada para desviar recursos do fundo eleitoral. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele também cobrava das candidaturas suspeitas a devolução de verba pública de campanha para destiná-la a uma empresa ligada a outro assessor político. A proximidade do ministro com os demais investigados foi fundamental para o seu indiciamento. Essa foi a ação que acaba de chegar. Nossas equipes vão atualizar esse caso para você. E se tivermos nova atualização nessa edição, traremos para você ainda. E se tivermos nova atualização nessa edição, traremos para você ainda.